Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série O Amor é um Negócio. No vídeo de ontem eu comentei superficialmente sobre os efeitos negativos do perdão para a qualidade do relacionamento. Até indiquei o link de um texto que eu escrevi sobre isso. Mas nos últimos anos eu tenho percebido que a forma mais eficiente de transmitir alguma informação aqui na internet é através de um vídeo. E como eu ainda não tenho nenhum vídeo aqui no canal sobre esse tema, resolvi que esse seria o momento ideal para falar sobre isso. Então o vídeo de hoje será sobre os efeitos negativos do perdão para a qualidade dos relacionamentos amorosos. No entanto eu quero começar dizendo que o meu objetivo aqui não é desestimular ninguém a perdoar. Afinal o perdão tem sim muitos efeitos positivos. Eu até pretendo fazer um vídeo à parte sobre esses outros efeitos futuramente. Mas em determinados contextos, em determinadas frequências, em determinados casais, o perdão exerce um efeito negativo também. E esses, no entanto, quase sempre são negligenciados. Por isso que neste vídeo em específico eu vou me focar neles. Mas lembrando que sim, perdoar também traz consequências positivas, ok? Mas aqui, neste vídeo em específico, eu vou me focar naqueles aspectos mais negativos do perdão. Bom, no caso dos relacionamentos amorosos, algumas das pesquisas já descobriram que um dos efeitos negativos do perdão é que ele livra a pessoa que cometeu algum tipo de comportamento inadequado das consequências negativas daquele comportamento. Como o seu desprezo, a sua mágoa, etc. Tudo isso vai embora quando você perdoa. No entanto, essas consequências são importantes até para que a pessoa pense duas, três vezes no futuro antes de incidir no mesmo erro. Logo, determinadas pessoas, quando facilmente perdoadas, numa relação amorosa, tendem a continuar a manifestar o comportamento desajustado. Basicamente porque sabem que a sua punição será insignificante. E quando essa pessoa passa a manter esse padrão de comportamento disfuncional, a qualidade do relacionamento vai se deteriorando. Até que por fim a relação pode ficar insustentável. Em um outro estudo descobriu-se que as mulheres recém-casadas tendem a reportar que seus esposos se comportam de maneira mais inadequada um dia após terem sido perdoados por agir da mesma forma. Isso demonstra novamente que o perdão para determinadas pessoas em determinadas situações pode servir como uma carta branca para que ela volte a cometer o mesmo comportamento. Bom, novamente, esse meu vídeo não tem como objetivo desestimular ninguém a perdoar. Até porque, vou repetir, o perdão tem sim efeitos positivos também para a relação, ok? Mas como quase nunca as pessoas falam sobre os efeitos negativos, eu resolvi fazer esse vídeo até para alertar sobre a existência deles. Até porque isso tem uma relação muito forte com a satisfação no relacionamento, que é justamente o objetivo dessa série. Meu objetivo aqui foi demonstrar que o perdão é uma coisa séria e que por isso deve ser uma atitude muito bem pensada e repensada. Afinal, se você está perdoando constantemente o seu ou a sua parceira pelos mesmos erros e não está percebendo nenhuma mudança significativa, vale a pena repensar a estratégia. E, se for o caso, o próprio relacionamento. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu peço que vocês não deixem de avaliar o vídeo, comentar o que acharam, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook, ajudar na divulgação desse vídeo nas redes sociais e voltar aqui no TVC Channel News amanhã, às 20 horas, para conferir o terceiro episódio desta série O Amor é um Negócio. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!